20 mil litros de combustíveis, ele foi recuperado lá em Cabedelo, 3 pessoas ainda foram presas Deixa eu trazer, Pauli aqui, 20 mil litros de gasolina, eita, gasolina com força Oi Erli, falando ao vivasso aqui direto da central de polícia e já mostrando pra você parte dessa carga que foi apreendida aí pela polícia civil na cidade de Cabedelo 3 pessoas foram presas do jeito que a gasolina tá cara em Erli Observando essas imagens aí, a gente já quer saber também o que é que vai ser feito com essa mercadoria aí que foi recuperada e apreendida em situação totalmente irregular no município de Cabedelo ontem Aqui ao meu lado o delegado João Paulo Amazonas, que vai passar pra gente os detalhes dessa operação Delegado, quantas pessoas estavam envolvidas, na verdade, em tudo isso que vocês acabaram de registrar na cidade de Cabedelo? A gente tá ao vivo Bom, boa tarde, na tarde de ontem foram autuados 3 indivíduos, tá? Entre eles o motorista de um dos caminhões envolvidos no delito, de onde eram desviados os combustíveis, tá? Ele foi autuado por furto, outros 2 receptadores de combustível, inclusive o dono desse veículo com essa quantidade de combustível também foi autuado por receptação, nesse caso, tá? Que estava comprando a gasolina, origem regular, pra ser revendida Então foram trazidos pra cá, pra descer a sepate, autuados Todo o material foi periciado, tá? Será, por questões sanitárias, será enviado para o descarte, tá? Será descartado com todo o cuidado pelos bombeiros aqui da cidade de João Pessoa E seguimos em frente, no sentido de desbaratar essa máfia que se instalou, tá? Aqui na cidade de João Pessoa e na cidade de Cabedelo Com a venda irregular de combustíveis Tem vários pontos nessa história que chamam a atenção Primeiro, ao meio, eu tô vendo ali que tem uma mangueira Então, doutor João Paulo, me explica como é que funcionava Eles tiravam o combustível através dessa mangueira do caminhão E repassavam pra esses tonéis, é isso? Exatamente, esse combustível é retirado do caminhão, tá? Com a anuência do motorista que faz, responsável pela distribuição desse combustível E após ser retirado do caminhão, pra que não haja dúvidas nem desconfiança Eles repõem com água Ou seja, isso coloca também o consumidor final em risco Porque compra uma gasolina, acaba comprando uma gasolina muitas vezes Achando que está comprando material de qualidade Está comprando material que pode danificar o seu veículo, tá? Eles retiram do caminhão e revendem em tonéis E aí, essa prática, essa retirada se dá lá na cidade de Cabedelo, tá? É bom frisar que é um local de conhecimento lá perto do porto de Cabedelo É retirado lá e de lá ele é distribuído por esses receptadores pra outros pontos Doutor João Paulo, outro ponto que chama atenção, Erli Porque o coraçãozinho da gente chora, né? Quando a gente vê o preço da gasolina, como é que está hoje em dia Meu amigo, todo esse combustível aí, Erli, vai ser descartado Doutor João Paulo já falou isso pra gente aqui ao vivo Por que que vai ser descartado? Realmente não tem uma outra forma de reaproveitar? Ou é esse combustível foi adulterado, doutor João Paulo? É, não houve sinal de alteração dele Mas a prática, após ele ser retirado do caminhão E colocado em recipiente sem controle de qualidade algum E por incrível que pareça, o combustível também tem uma questão de acondicionamento Que deve ser feito da forma correta Porque senão ele perde a característica e a qualidade Ele deve ser descartado, tá? Vai ser descartado, utilizado em procedimentos, em testes, em treinamentos pelos bombeiros, provavelmente Mas deve ser descartado sim Dessas três pessoas que foram detidas Alguma delas permanece presa ou pagaram fiança? Não, esses três estão respondendo em liberdade os delitos, tá? Estamos desbaratando essa quadrilha E outros indivíduos virão a ser presos e serão identificados Agora, doutor João Paulo, aspecto essencial também Tem quem faça isso porque tem quem compre, né? Exatamente Quem retira esse combustível dos caminhões já tem destinatários certos São pessoas que sabem que estão comprando um combustível de origem regular, tá? De origem ilícita, é bom frisar Mas mesmo assim, compram Muito obrigada, bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe da DCC Pate Eu volto contigo aí no estúdio, viu? E eu, Erli, finalizando com essa imagem aqui, viu? Gasolina sendo comercializada de forma totalmente inadequada E que vai ser descartada É o jeito, não tem o que fazer Enquanto a gente paga caro, quem tem a oportunidade de ter acesso aí à gasolina Fica levando aí esse assunto aí com total imprudência Eu volto contigo aí, Erli Ó, isso aqui é um carro bomba, né? Isso aqui é um carro bomba Isso aqui, isso aqui é um risco total aqui Até porque, se você souber de alguém que mora perto de você Que faz parte desse comércio aqui Denuncie Por quê? Porque se um carro desse, Deus o livre, aconteça e exploda Eu morei em Boa Vista, lá em Roraima Vizinha Venezuela Existe uma cultura de trânsito Descaminho de mercadoria, de combustível para lá Eu já vi várias casas explodirem Porque quem morava vizinho fazia esse tipo de comércio aqui Tome cuidado, denuncie A gente vê em gasolina apreendida aqui agora Corrupção no Brasil, é desde as caras velhas para cá A gente viu ontem aqui um delegado ser preso A gente está vendo aqui, ó, descaminho de gasolina E a gente vê também o que seria indício Deixa eu perguntar de você aqui agora Eu vou pedir para você mandar um áudio para a gente 988-3233-11, tá? Manda para mim sobre o preço da gasolina, tá? Eu quero saber se no preço da sua cidade já baixou Se o posto próximo de você já baixou Tem muita gente mandando áudio esculhambando Ó, infelizmente, áudio esculhambando, chamando o nome feio A gente não pode colocar, tem que triar Vamos fazer o seguinte, vamos jogar na real aqui, tá? Vamos desabafar de forma top Manda um áudio para cá sem esculhambar, né, 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 Rafinha? Sem esculhambar, quer dizer, pode esculhambar Mas existe uma forma de esculhambar sem esculhambar Não esculhambando, entendeu? Manda um áudio para cá Que o povo tá, o povo tá pegando fogo, rapaz Me diz seu nome, onde você tá mandando Manda um áudio pra mim Você mandou um áudio esculhambando o nome? Manda outro, mas... Manda pra cá Tá chegando um bocado lá Tá chegando o povo O povo não aguenta mais não, vai O povo chegando Já de Ane Gomes comigo, hein? Tira a bomba Tira a bomba Tira a bomba